E a justiça de Arassatuba marcou o julgamento de José Emerson de Barros Lins, o miojo, suspeito de ter estuprado e assassinado a jovem Paola Bugarelli em 2015 na cidade. Repórter Priscila Andrade está em frente ao fórum e tem mais informações pra gente. Boa tarde pra você, Priscila. Quando o júri vai acontecer? Isso mesmo. O júri popular está marcado para o dia 5 de dezembro. Muito boa tarde pra você, Jéssica. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha este sábado. Foram mais de três anos de um dos crimes mais brutais já registrados em Arassatuba. A justiça definiu o julgamento de José Emerson de Barros Lins, vulgo, miojo. Ele é suspeito e réu de ter estuprado e assassinado a jovem Paola Bugarelli na época de 20 anos. Vamos relembrar esse caso. O crime foi em junho de 2015. Paola Bugarelli, na época com 20 anos de idade, ia para o trabalho quando foi abordada por miojo. Ele encontrou a jovem próximo à ponte que passa sobre o ribeirão Baguaçu, a poucos quarteirões da casa dela. O rapaz abusou sexualmente da vítima e, com medo de ser denunciado, a agrediu com pauladas e depois jogou o corpo no rio. O tempo que a família aguarda é o tempo mais doloroso, esses mais de três anos. Isso porque o processo teve vários desdobramentos. Em junho desse ano, o processo retornou do Tribunal de Justiça de São Paulo com a confirmação de pronúncia de sentença. O que significa isso? É que a defesa do miojo, tentando postergar um futuro julgamento, se valeu de um recurso para tentar alterar algum item do processo original, do texto original. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo vetou e retornou com o texto intacto para a vara criminal aqui de Aracatuba e aí seguiu para execução penal. O miojo está preso e responde por homicídio, estupro, ocultação de cadáver e furto. Se ele for condenado, pode pegar até 47 anos de cadeia. Com você, Jéssica. Tá certo, Priscila. Obrigada pelas informações. Um ótimo trabalho.